Eu Amo com Muita Loucura Tudo para mim se acabou Só me resta você querida Eu sei Que vives para mim Jamais o meu coração Sentiu tão feliz assim Jamais o meu coração Sentiu tão feliz assim Quero com muita ternura Novamente te beijar Quero com muita ternura Novamente te beijar Você iluminou minha vida Para sempre hei de te amar Você iluminou minha vida Para sempre hei de te amar Eu sei Que vives para mim Jamais o meu coração Sentiu tão feliz assim Jamais o meu coração Sentiu tão feliz assim Jamais o meu coração Jamais o meu coração Jamais o meu coração Eu sei Que vives para mim Jovem e o meu coração Tchau Que vives para mim